Mensageiro Hayat, ex MCTUzinho, hoje, duas da manhã, sexta-feira, dia 24 de junho de 2015, Falando com Deus, um particular com Deus, abri a Bíblia em Salmos 47, versículo 7, que diz assim, Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, Cantai louvores com inteligência ao Senhor, ao Senhor. Tem que saber falar, tem que saber se expressar, tem que saber tudo aquilo que você vai falar, Não criar criacas, não criar, não criticar, não mudar, falar a real, não passar para o seu irmão, Coisas ruins, violência não, sexo não, nada de coisas banais, tem que saber louvar, Tem que saber louvar, tem que saber louvar, tem que saber louvar, e agradar a Deus, somente a Deus. Tem que saber louvar, tem que saber louvar, tudo aquilo que vai agradar, e não derrotar, nem derrubar. Seja no hip hop, no corinho, no reteté, tu tá ligado com o que é, não pode ser da carne não, Tem que ter poder de Deus, tem que ter um são, tem que ter um são, tem que saber louvar a Deus, Tem que saber louvar a Deus, tem que saber louvar, tem que saber louvar, tem que saber louvar, tem que saber louvar a Deus. Glorificar a Ele, somente Ele, somente a Ele. Glória ao Senhor, aleluias, glória ao Senhor, aleluias. Messias, oh Pai, oh Senhor, tem que saber louvar, glorificar o Seu nome, oh Pai, Ao Seu nome, ao Seu nome, mensageiro Hayati.